Cabe de sentir, vai me tocar, e ele se faz em estir Ho! Tira a desigualde, a desigualde a desigualdade E sempre o desigualde a desigualdade Abaixi e ilude, abaii e ganhá Fata-me o sol de lude e vai nos ligar Abaixi e ilude, abaii e ganhá Fata-me o sol de lude e vai nos ligar Abaixi e ilude, abaii e ganhá Fata-me o sol de lude e vai nos ligar Ei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.